Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui eu vou tentar fazer um vídeo bem rápido pessoal. É referente aos tokens que o pessoal tem explicado aí sobre o Mirfor, né, ou o Myra, né, que é um jogo aí baseado em blockchain, tá. É, o que que acontece pessoal, é, nesse jogo aqui você upa, você upa não, você pega level, né, e você tem aí alguns cristais pra coletar, tá, que são os cristais de Dark Steel, né, que são esses carinha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, peraí que entrou na loja aqui agora, ô, olê, vou fechar aqui, é, o que que acontece, nossa. Nossa, tá chato daqui, hein. Você tem esses Dark Steel aqui, que são aço negro, né, só queria que mostrasse aqui mais certinho pra vocês, mas não, não vou, não vou ter como, aqui ó, é o aço negro. Esse aço negro aqui, quando você pega level 40, né, ou quando você vai no NPC lá, o que que acontece, é, você consegue simplesmente trocar ele, através da wallet da OMX, né, Tipo, você troca ele por Draco, tá, que é uma outra moeda, e você troca esse Draco por OMX, e você troca esse, você troca por OMX créditos, créditos em OMX, e o crédito em OMX você troca por OMX normal, que você troca por Clay. Por que que eu falo isso? Porque, por exemplo, aqui eu não tô com, é, com a carteira, né, que eu não tenho, é, você não, você pode trocar dela, beleza. Só que o que que acontece, é, quando você tem uma taxa de Draco mais baixa, ou seja, eu preciso dar um Draco pra poder pegar um OMX, né, então aqui a taxa tá 1 pra 0,7, tá, e o pessoal fala, ah, o Draco vai subir, etc. E, o que que significa essa sigla do Draco aqui? O Draco é Dark, tem aqui no próprio, no próprio site deles aqui, explicando o que que é, de fato, essa, essa sigla aqui, né, que era Dark Steel, é, deixa eu ver se eu acho aqui, pra mostrar pra vocês. Não sei se vai ter aqui agora de uma maneira fácil, cadê, 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 mas, é, o Draco, digamos, é uma abreviação, tá, pro Dark Steel, é, Rewards, é, Accurrency, tem uma, ele tem, né, uma, é uma abreviação pra esse Aço Negro que você coleta dentro do jogo, tá. Então, o que que acontece? O pessoal acha que vai subir muito o preço do Draco, só que o que que a galera não tá se ligando, é que, assim, o Draco, ele é só uma pontinha dentro do jogo, porque o que que, o que que vai, o que que vai valer, de fato, aqui, é o OMX e o Clay, tá, agora o próprio OMX, né, é isso aqui, é a taxa que vai valer dos mercados, tá, por quê? Porque isso daqui é o fornecimento do OMX circulante hoje, né, aqui tem 123 milhões e ele tem 1 bilhão de fornecimento total, certo, contra, eu já até abri aqui, contra o Clay aqui, que o Clay é uma blockchain, pelo que eu entendi, né, e a, e a OMX é uma, uma, uma plataforma, uma networking, né, aqui eles colocam que a Clay também é uma network, né, vinculada a um serviço de blockchain, só que a OMX tá dentro da Clay, então, antes você conseguia fazer o swap direto, né, da, da OMX pra Clay, só que, pelo que eu andei pesquisando aqui, hoje você já consegue, de fato, vender a OMX ali, você não precisa mais, é, transformar em Clay, né, isso é um negócio muito bom, assim, de certa forma, só que a OMX, ela tá simplesmente sendo vendida em algum, em alguma dessas plataformas aqui, e ela tá quase o preço de 1 pra 1 com a Clay. Por que que eu falo isso? Porque o pessoal, hoje, tá acumulando Draco, só que, pra uma questão de valorização, né, de mercado, só que, quem é que compra Draco hoje? Né, ah, as pessoas estão comprando Draco porque eles acham que vai valorizar, só que o que que vai valorizar, entre aças, de fato, é a própria OMX, que é a moeda de transação, né, quando você entra na network da OMX aqui, o que que você tem? Você tem ela sendo distribuída aqui em vários jogos, então, a Draco é uma moeda que você coleta no jogo do Mirfor, tá, mas você transforma a Draco, né, que são os Dark Steel, em OMX, e essa OMX é a moeda base, entendeu, da network deles, tá, então, assim, tudo é feito pra girar OMX ou pra girar Clay. Então, assim, vale a pena você guardar e ficar segurando o Draco? Cara, depende, né, como tá muito no começo, o que que é minha sugestão? E é o que eu vou aplicar? Eu vou simplesmente aplicar algo assim, por exemplo, eu vou ter 10 OMX, 10 Draco e 10 Clay, entendeu? Eu vou ter 10 de cada uma, e vou tentar manter esse meio que padrão assim, Ah, eu consegui 100 Draco, então agora eu tenho 100 Draco, 100 OMX e 100 Clay, porque você não sabe o que que vai valorizar e o que que vai desvalorizar no futuro. Isso com base em uma análise gráfica aqui, ó, a OMX, ela teve um topo máximo aqui histórico de 8 reais, entendeu? Desde quando ela foi lançada, né, e já a Clay, ela teve um pico máximo de 23 reais, tá? Então, deixa eu só colocar o gráfico aqui pra vocês, ó. Aqui tá o gráfico da Clay, 24 reais e 55 centavos. Então, como a Clay é a moeda que já tá dentro das corretoras, o que que acontece? Existe uma procura muito maior de Clay, né, justamente por conta dessa demanda de tá utilizando a Clay pra essas transações. Ah, mas isso vai ser até quando? Porque se você quiser vender hoje o OMX, você tem algumas exchanges, mas, né, você vai confiar, por exemplo, ali em transferir pra aquelas exchanges, aí você consegue fazer o swap. E o que que eu aprendi com o Mobox, o que que eu aprendi com a Axie Infinity, o que que eu aprendi com outros jogos que tem essa questão da plataforma, é que não compensa você ficar segurando o Drácula. Compensa você comprar Clay e comprar o OMX, que é algo que já existe aqui no jogo. Ah, mas isso é ruim, isso é difícil de comprar. Só que as pessoas não percebem que o tempo que elas deixam o computador ligado jogando, você tá gastando energia elétrica, você já tá, digamos, fazendo a mineração ali, entendeu? O que é, entre essas, é menor custo, né, você tem o melhor custo e benefício pra você fazer essas questões, tá? Então, assim, a ideia do jogo aqui é ser um jogo que você vai minerar token, não é você jogar o jogo de fato e ser forte e ser o monstro e etc. Claro, se você quiser gastar alguma coisa aqui do seu dinheiro de verdade pra ser o fodão, e você pegar o Dark Steel aqui, cara, fica à vontade. Até porque a demanda de Clay, ela é muito maior, ó. Você tem aqui 10 bilhões e o fornecimento circulante são 2 bilhões de Clay. Isso daqui é muito Clay. Então, qual que é a tendência aqui com o passar do tempo? Que o Clay seja desvalorizado. E o OMX, como tem 1 bilhão só, seja mais valorizado. Claro, isso ao longo prazo. Do mesmo jeito que você só tem 1 bilhão de Draco. Então, o Draco, né, que eles não têm aqui, o que tem aqui, é, nesse criptoativo aqui, né, na, na, quando você vai dar uma pesquisada aqui no CoinMarket, né, Draco. Você não tem ele, ó, tão vendo? Você não tem o Draco aqui. Se você jogar no Google, quais são as outras moedas que você tem, é, de token aqui? Você tem o DT, que é o DT token. Que não tem nada a ver com o Draco do jogo lá. Entendeu? Dá, é... Tem aqui o Mircoin, né, que também, talvez, não seja o Coin da Mira, né, ou do Mir4, seja outra coisa. Entendeu? Então, é muito, tipo, problemático você tentar localizar e achar que isso daqui vai valorizar. Só que como os chineses são, entre essas, viciados nesses negócios aqui, você, tipo, vai ter que se basear com base nas exchanges. Por exemplo, hoje o Draco tá 81 centavos de dólar, né? Se você coloca aqui 81 centavos de dólar, o dólar tá 5,10, ou seja, tá 4 reais um Draco. Então, quando você começar a converter Draco pra Uemix e Uemix pra Clay, né, aí a pessoa fala, poxa, um Draco hoje, então, estão 4 reais. Então, eu vou pegar, tipo, sei lá, 20 Dracos, eu tenho 82 reais. Só que quanto tempo você demora pra farmar isso, pra minerar isso? Ah, eu tô lá dormindo e eu deixo minerando e gastando energia elétrica da minha casa porque é meu pai ou do celular, que é menor, né? Que agora eu vi que dá pra minerar em duas contas também, você consegue fazer isso, isso é possível, né? Mas, assim, tomem cuidado com essa questão, porque, assim, você tem ali o Emix, né? Você tem aqui, por exemplo, 0,81 vezes 5,10, ou seja, um Draco vale 4 reais e 13 centavos. Mas quanto que vale um Uemix, né? Uemix vale 0,69 do Draco. Só que você tem o preço da Uemix aqui, ó, nas Exchange. Opa, deixa eu voltar aqui. Cadê? Aqui, ó. Você tem aqui, hoje, um Uemix vale 6 reais e 41 centavos, entendeu? Então, tipo, você tem que meio que ser meio que proporcional. Ah, Godo, então você tá dizendo pra mim, ficar com a Uemix e ficar com a Clay. Não, eu tô dizendo pra você tentar equilibrar. Se você tem 10 Draco, tenha 10 Uemix. Porque o tanto fornecimento total de Uemix aqui sendo 1 bilhão, a quantidade de Draco aqui, pelo menos, foi o que eu encontrei, o que eu achei, né? Fussando nas informações do site aqui, é que o Draco, a quantidade de Draco que tem aqui, é 1 bilhão também. Entendeu? Agora, eu só tenho o que achar aqui pra mostrar pra vocês, enquanto eu faço o vídeo aqui, vocês curtem minha música, né? Deixa eu só verificar aqui se eu consigo... Aqui tá o preço, blá, blá, blá. Aqui tá o guia, blá, blá, blá. Aqui tem a introdução, né? Aqui explicando como é que funciona a transação. A conexão, como fazer, o login e tudo mais, as transações. É, aqui acho que não vai ter a... Acho que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas eu posso pausar o vídeo, assim que eu achar, eu volto. Aqui, pessoal, tava aqui o tempo inteiro, aqui, ó. Aqui, ó, o total de número, né, de disponível aqui, ó. O número total de Draco fundível é 1 bilhão. Então, aqui, ó, você tem 1 milhão, bilhão. Entendeu? É simples, assim. E o limite diário da fundição de Draco será de 1 milhão de moedas. Ou seja, você pode transformar 1 milhão, né, de Dark Steel. Até porque, se eu não me engano, aqui, ó. Tem aqui, é o Smelting, aqui, ó. Que eu, né, que significa o nome do Draco, assim, é a abreviação pra Dark Steel, é, Researchen. Deixa eu ver se eu acho aqui com o nome... Aqui, ó, Dark Steel. Rede Mabel. Dark Steel Resgatável. Sabe? É isso que é a sigla da Draco, entendeu? Ou seja, a abreviação, né? É Dark Steel Resgatável, blá, 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 blá. Mas, enfim. Então, o que eu queria dizer pra vocês é que essa é a proporção. Ou seja, a mesma quantidade de Draco é a mesma quantidade de Wimix. Entendeu? Então, Wimix é a moeda da Network. E Draco é a moeda já convertida dos Dark Steel de dentro do jogo. Entendeu? Então, assim, isso é algo bem interessante porque eles querem aumentar a taxa de conversão de Dark Steel de dentro do jogo pro Draco, né? Ou seja, o Dark Steel, o Draco é Dark Steel recompensa. Eu queria achar aqui, ó, o significado pra mostrar pra vocês, né? Que o Draco é só abreviação pra Dark Steel, né? Ou seja, cada 100 mil Dark Steel é equivalente a um Draco, que é equivalente, no futuro longínquo, a um Wimix, né? E daí você pode vender direto o Wimix ou trocar o Wimix por Clay, né? Mas eu digo isso pra vocês. Mantenham o Wimix na carteira de vocês. Mantenham o Draco e mantenham o Clay. Ah, a tendência do Clay é diminuir porque tem muito Clay? Sim. É desvalorizar. Tudo que tem muito, né? Aqui você tem 10 bilhões de Clay. Então a tendência é realmente desvalorizar. Entendeu? Como vocês viram aqui, ó, tava em 24, agora teve uma queda pra 10 e tá caindo aqui, né, pra 7. E o que que acontece quando você vem no Wimix, né? O Wimix deu uma queda e voltou a valorizar de novo. E tem um topo aqui, ó, de 8 reais. Então assim, se você quer manter o Draco, manter o Wimix, cara, tranquilo. Entendeu? Já que é algo que você vai gastar aí dentro do jogo, minerando, deixando ausente, FK, etc, etc, etc. Tá? Então assim, quando a pessoa fala assim, ah, eu vou minerar Draco, vale a pena? Cara, vocês não sabem o dia de amanhã. Vale a pena eu ficar vendendo? Não vale? O que é que eu faço com isso? Ah, mas eu não gostei porque o jogo, ele é um jogo problemático. Entendeu? Mas, cara, de certa forma, não é. Entendeu? Por que que eu falo isso assim, pra vocês, né, que não é? Porque simplesmente, o automático dele é pra você deixar minerando. Ele, digamos assim, é um jogo mascarado pra você coletar token e pros caras fazerem valorizar o token. Ah, mas e se ninguém jogar, se ninguém tiver interesse? Cara, talvez, gente, pessoal, eles vão tentar dar um jeito de fazer isso meia boca ou funcionar. Entendeu? Então, a grande questão aqui não é você jogar o jogo. É você ficar minerando a moeda pros caras, entendeu? Tipo, gastando energia do teu celular, gastando bateria do teu computador, do teu notebook, gastando energia elétrica, literalmente. Entendeu? É você, digamos, trabalhar pra fazer a moeda dos caras valorizar. Ah, essa é o sentido da OMX. Então, quando o pessoal, tipo, joga Axie Infinity, por exemplo. O pessoal fala assim, ah, eu quero jogar tal coisa. Eu quero fazer não sei o que. É justamente isso, né? Tá bom? Então, é assim que funciona. Tá? Então, não fiquem, tipo, chateados se não valorizar e se perder o valor no futuro. Se a galera ficar segurando o Draco por 5, 10, 15, 20 anos e jogar um jogo. Ou o pessoal que gastou o Draco pra ficar forte, pra poder minerar mais. Porque isso daqui é um sistema de mineração. Entendeu? Agora, se vai dar dinheiro ou não, às vezes sai mais barato você, em vez de gastar energia elétrica, em vez de você gastar a bateria do seu celular, comprar a OMX aqui por um preço baixo, que seria 80 centavos, porque vai voltar a valer 80 centavos aqui. Eu sou um cara que faço análise gráfica já por um ano. E eu vejo que todo o valor base aqui sempre volta. O próximo, a próxima queda aqui vai cair pra 5,34. Entendeu? Ele pode chegar e ficar aqui oscilando, né? O preço de 1,14 pra 2,74. Entendeu? Então, aqui tem essa frequência aqui, ó. De 3,50 reais pra 2,70. Até cair aqui embaixo de volta. Sempre volta o valor, entendeu? Sempre não passa daqui de 6 reais, né? 8 reais. Ah, quando tiver 8 reais é pra mim vender? Cara, você faz o que você quiser. Entendeu? Agora tá um preço muito alto e abusivo. Então, se você tiver que vender alguma coisa agora, você pode vender. Porque tá um preço alto e esse preço vai voltar a cair. Porque a galera farma, farma, farma. Só que vocês tem que ficar de olho no gráfico pra entender em que momento vale a pena comprar e que momento vale a pena vender. Entendeu? Agora tá um momento de alta, vale a pena vender na alta e compra na baixa. É simples assim. Entendeu? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é a explicação sobre a valorização de Wemix e a valorização de Clay. Lembrando que tudo a longo prazo varia muito. Então, paciência e boa sorte aí pra quem for continuar por anos e anos e anos. Ah, mas o Clay aqui era cotado a 50 centavos em 2020. Teve um boom aqui em 2021. E agora tá caindo novamente aqui pra 6 reais e talvez se estabilize aqui porque, né? Tá fazendo uma linha de suporte aqui, né? Nessa base aqui dos 4,20. Entende? Então, assim, o Clay tá caindo aqui, ó. Ele vem aqui de 10 reais pra 7, vale a pena comprar o Clay? Olha, como tá em queda, é o preço mínimo aqui que ele pode chegar a 3,90 ou a 4,20. Cara, espera cair ali pra chegar aos 4,20 porque é assim que funciona essa análise gráfica. E outra coisa, o Clay hoje ele tá numa classificação de 49, né? De capital de mercado aqui contra o Emix que tá lá em 325, né? O Emix ele não tá valorizado hoje tanto assim, né? Na capitalização de mercado. Então, vocês tem que, às vezes, tomar cuidado. Ah, mas agora com o jogo vai bombar o Emix. Cara, a gente não sabe como é que vai funcionar. Pode ir à falência, entendeu? Simples assim. É que nem uma box. Uma box valorizou, caiu. Só que o que que acontece? Você tem que ficar aqui tendo, estando dentro do jogo aqui, fazendo os negócios automáticos. Porque não é pra você jogar, é pra você ficar minerando num futuro longínquo, entendeu? Depois do level 40 aqui, se esquece teu boneco lá e deixa lá, cara. E vai minerando, vai guardando os tokens. Talvez possa valer alguma coisa no futuro. Você e nem eu a gente sabe se isso vai dar certo ou se não vai dar certo. A intenção e a ideia é que realmente isso seja bom e que isso valorize. Mas, cara, o futuro é incerto, entendeu? Quem ia imaginar que a crise de saúde global ia atingir aí e ia ficar por 3, 4, 5 anos, né? Ninguém sabe, entendeu? Infelizmente, é só ir na sorte e paciência, cara. Entendeu? Então, é isso. Fiquem com Deus. Curta, compartilhem. Se inscrevam no canal se vocês gostaram do vídeo. E boa sorte aí pra vocês, tá bom? Falou-se e fui!